Se você ama essa cultura, eu vou ver, vamos nessa cultura, grita em hippie Hoppe, hoppe Se você ama essa cultura, eu vou ver, vamos nessa cultura, grita em hippie Hoppe, hoppe Demorou, demorou, oh oh Mano, 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 ei, oh, ei Quando sabe que é para eu vou matar Lima muito louco e o cop vai matar Até porque a rima te detira Onde não é, mano, é um cop, outro é o Gustavo Lima Pensou? Eu vou ter que passar Lima muito e o outro, mano, sabe que é para eu vou matar Até porque não, mano, eu sou cristaleiro Você é esse estrangeiro, é um perante, é boiadeiro Não vou aproveitar que eu tô com foral Você tá limpa, mas não é uma merda E eu tenho tempo pra falar E você é o nosso, não é um instituto Eu não acerta, não acerta Não tem acerta, não tem acerta Vejo que você não puxa uma erna Vejo a rima que tá com o meu cara É fácil de dar, bom, então vai dar mais um, não vai ser cristal Mano, olha só Rima louca, mano, olha aqui, você tá fudido Mano sabe, mano, que você tá rimando comigo Tá limado que é rima independente Ele lima fechando o olho, parece que eu tô rimando contra um crente Crente Crente, fala gente, não sou crente Eu liberto, mente Você tá aí, sempre fala algo bom de sim, mano Você mente Mano, que eu aqui é louco, eu faço o improvisado Como se liberta sua mente, tá em um cadeado Fechando? Mano, você tá trancanteado E uma boa, você sabe que eu faço de improvisado Improvisado, mano, você tá aí Com qualquer dia, mano, eu tenho o que te falar Porque você tá ficando aí pra vacilar Mano, rima louca, eu encaixo no beat Se tá cantando, então bota pro isso nos quiques Demorou, aqui sempre tá inamorado Você pode cantar, mas você rima dentro do mal Mano, você tá na cidade Aqui não é bom ser Respeita a diversidade Eu tenho o que te falar Com sinceridade Verdade, tá vontade Então vai pra cá, mas faz Ih, ih, olha só, olha só Olha só, olha só Olha só, olha só Tá ligado? É diversidade O beat é feminino Até porque, meu mano, eu tô me divertindo Até porque, cê sabe Eu tô me divertindo Porque o papo é curiva Por isso eu te mato Ei, ei, ei Mano, vou te falar E eu fando o papo reto Se você é o cuninho E eu já é o dileto Se liga que eu vou mandar Vou mandar Aqui de que sou Power Rangers Eu sou o Hitler O que mais conhece? O que mais? Barulho pra batalha! Por onde de quem começou? Quem gostou das rimas do Coffee? Barulho e mão pra cima Quem gostou das rimas do Tênia? Barulho e mão pra cima Por onde de quem começou? Vamos fazer de novo Pra ficar legal Pra ficar bonito Senão o PG não vai postar esse bobo No canal dele De verdade Vocês não gritam? Quem gostou das rimas do Coffee? Barulho e mão pra cima Quem gostou das rimas do Tênia? Barulho e mão pra cima Top 1 a 0 Tênia terminou Mas de boa volta Sete Tram É Hoje para minhas Sem maldade Rondre gordo Lá de verdade É bagulho Neste E cara Solta Assim Vamos dizer Que não O 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 A cultura de incentivização Grita ele 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 Fecho, fecho Demorou, 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 demorou Só em qualquer conta de verdade Isso é coerente E eu não gosto de bater Você literalmente Polinicamente afiado Te mata agora Pode entender que você tá zoado Te mata o romano Adorado, você sonha É o tosinho romano Aquele que tá com vergonha De joão Faz a pena o tosinho Então é melhor você sair daqui do sapatinho Cala sua boca Ô meu amigo Eu tô com menos boi Eu tô de zidididim Então fica suave Olha só seu louco Falou demais Eu deixo seu olho roxo Tá ligado? Você é bonde É dentro do seu olho roxo Igual de ser funé Então fica suave Meu dono já em casa Olha só que eu que vou Te levar pra casa Aí meu homem na batida Você até falou que é A desindivida Tá com menos sério Falando e na rima Eu vou além Eu volto pra casa Com o olho roxo Meu otário volta sem Eu não vou voltar nada Só fala a boca Que sua rima É sem graça Tá ligado mano Só não se esqueça Falou que vai me bater Só que eu arranco sua cabeça Legal e faz tudo Olha assim Tranquilão Só faz tudo de matar Só na imaginação Tá com menos sério mano Então eu vou exterminar Imagina da caralho Para de jogar GTA Cala a boca meu parceiro Que não é bacana Só vou te ouvir Você que acorde Vai na cama Cê já tá vendo E essa é a história Caiu na cama Quando foi eu Com a sua vitória Aí meu homem Com a minha vitória Mas na batalha agora Eu tenho minha trajetória Até porque você aqui Caiu no jango Só que você é criança Você ligou na cama Porque tudo igual pro soco Não brinquei com o fogo Sai ligado aliado Fote ouve que Se sai queimado Vem se tu chate Meu mano Olha só que isso Lá já tinha um roubado Vai enganado aqui nesse caminho Como Deus é queimado na batalha Você se queimar sozinho Neto é o terceiro Olha só é verdadeiro Pode chamar o clube Que eu amasso no terceiro Não vai amassar nada Sabe por que mano Você não é da caminhada Olha só meu mano Aqui eu não brinco Vai me queimar Aí eu vou te colocar no cheiro vivo Sai na área Marulho pra batalha É isso família Se a rapaziada que tá desse lado aqui Que pudesse só deixar os MC Se não a câmera do PG Não pega direito Tá ligado? Os MCs que tão batalhando Fica mais juntinho também Só um beijo Que meu caralho também Os que estão batalhando Os que não tão batalhando Fica atrás Tá ligado? É isso Vamos lá Por hora indica Quem começou? Quem gostou das irmãs do Bad Blue? Barulho e mão pra cima Quem gostou das irmãs do Rio Maru? Barulho e mão pra cima Barulho e mão pra cima Pede muito alto no terceiro round Barulho e mão pra cima Essa é a história de um anão que te chamava Anotexava Anotexava Mano, cê falou que ia me amassar Eu tô esperando toda a sua frente, mano, eu vim te cobrar Fechou? Você tem que ser sujeito homem das ideias Rima louca, cê não rima pra plateia Nossa, nossa, olha só, a rima é franinha Vem que eu vou me contar, meu irmão, só foi que cê trama na telefônica Né, não provaram, mas teria pra gente no fim Tá subindo, já fala, representante, janzelino É, a telefônica, a nossa, assim, não vou cortar, sem neném Você é o palma, mas volta pra vina Fechou? Rima que é louco pela boca Rima boa, cê sabe que você já tá de tudo Aí, meu palmo, a rima cê é sério Tô derrubada na cima, seu pão, já que eu tenho a minha de fé Aí, meu palmo, a rima é franinha Aí, meu palmo, a rima é franinha Eu vou arrancar seu orelhão Não há nada a ver Rima boa, sabe, mano, que eu chego mandando meu proceder Até porque, meu mano, que rima é grota Se você já tá de franinha, vai ser louco e cê tá procurando outras Uma filha, olha só, aqui na batida Tem seu pai, o irmão é só e tá cuidando da minha rima Só que eu me passeio, a nossa, minha cidade Será um jovem que não mexe de um treino É isso que eu tenho te perguntar É rima boa, sabe que eu vou te falar Cê sabe, meu parceiro, tranquilão É a de ferro, que que sua aliança é de papelão É de papelão, é de papelão Eu faço bem essa cara e faço a minha diversão Fazer de juro, paga aqui no fim Só recebo zoando, seu adoro Eu vou morir, vou morir Mano, rima que eu não tô reclamizado Eu vou morir, eu faço que eu sou paninha tolhado Fechou e babou a mano sem troça Você caiu no golpe, não vai pegar a gostosa